Salom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós estamos trazendo a palavra de Deus para você nesse dia. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Deus diz que vai, eis que enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós estamos aqui nesse lugar, que é o deserto da Judéia. O Silbo São, leste, oeste, norte, sul, você só vê deserto, você só vê areia. E esse é o lugar onde Deus forma profetas. Elias, nós vemos que Jesus, em Mateus, capítulo 4, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Elias é levado ao deserto. E nós estamos aqui nesse deserto também, para buscar a extensão de Elias para os últimos dias. Nós estamos aqui onde Jesus andava, onde ele jejuou, onde ele caminhou. Nós vamos pisar nas areias e lugares onde Jesus pisou. Nós vamos pisar onde Elias pisou. Nós vamos ver o sol nascendo, onde Jesus também viu o sol nascer. E assim, nós queremos perseguir e buscar, porque a palavra de Deus diz que se nós buscarmos, pedirmos, batermos, nós vamos alcançar. Nós queremos essa unção para esta geração. Essa unção de Elias, ela virá tão extraordinariamente forte, numa época que os pais e os filhos estão divorciados. Os filhos estão perdidos dentro de casa, perdidos na internet, perdidos no mundo que está lá fora, no mundo virtual. E existe hoje uma distância muito grande entre pais e filhos. Os pais e filhos em casa estão separados. Mas a unção de Elias vem para exatamente converter pais e filhos, para trazer bênçãos sobre a terra. Uma terra que os pais e os filhos não convivem bem, a terra não é abençoada, a terra é amaldiçoada. A unção de Elias traz a bênção para a terra. E eu quero aqui orar por cada um de vocês, que vai estar participando da nossa escola profética, para que você receba esta unção, esta unção profética e a unção de Elias para esses últimos dias. Levante sua mão, se você concorda comigo e você quer esta unção, diga comigo, Senhor, eis-me aqui, eu quero receber a unção de Elias para esses dias. Eu quero fazer parte dos profetas que vão preparar o caminho para a volta do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus e declaro que todos aqueles que estão concordando com esta oração estarão recebendo esta unção na escola profética, a unção de Elias. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos este dia, abençoamos esta geração e pedimos que venha com a Tua capa, Senhor, venha com a capa e a unção de Elias para levantar profetas e preparar o caminho para o Senhor passar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, 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 Deus abençoe